A minha de fé É a minha de fé Minha preferida Eu, eu caso com essa mulher E vou para lá em mal privado A minha de fé Minha preferida Eu, eu caso com essa mulher E vou para lá em mal privado Ah, aquele maço, bebê Vem falar nisso Quero fazer um beijo com você Só que, imagina Eu vou baixo do meu cima Aquela adrenalina Você é toda oportunidade Me puxar pela camisa Me pede, me bate no dinheira Calma que eu não sou o lugar Mas eu sou a melhor DJ Posso tocar a noite inteira E você pode me pedir em frente Se você cansa, eu falo Só pra você me cansar Mas só tem três minutinhos Porque a festa vai continuar A minha de fé É a minha de fé Minha preferida Eu, eu caso com essa mulher E vou para lá em mal privado A minha de fé Minha preferida Eu, eu caso com essa mulher E vou para lá em mal privado Maldivas, Maldivas Eu vou baixo do meu cima Aquela adrenalina Você é toda possuída Me puxar pela camisa Me pede, me bate no dinheira Calma que eu não sou o lugar Mas eu sou a melhor DJ Posso tocar a noite inteira E você pode me pedir em frente Se você cansa, eu falo Só pra você me cansar Mas só tem três minutinhos Porque a festa vai continuar É a minha de fé Minha preferida Eu, eu caso com essa mulher E vou para lá em mal privado A minha de fé Minha preferida Eu, eu caso com essa mulher E vou para lá em mal privado A minha de fé Eu, eu caso com essa mulher E vou para lá em mal privado A minha de fé Eu faço com essa mulher e vou para lá e vou te dar Hoje eu pensei em você Em como éramos tão próximos Por que é que eu fui me apaixonar por você? Talvez se eu não tivesse ainda estaríamos aqui Eu ia te ver aqui pra ficar aqui Eu voltaria e me apagaria no amor que não fez as vezes assim Não funcionou porque fui eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque fui eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Eu ia te ver aqui pra ficar aqui Eu voltaria e me apagaria no amor que não fez as vezes Eu achei, eu sei, eu sei Não funcionou porque fui eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque fui eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Tô com saudade Tô com saudade Não fosse tão tarde Tô com saudade da nossa amizade 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 Não sei mais pra onde ir, já que a noite foi Acorda Pedrinho, que hoje tem campeonato Vem dançar comigo, vai ver que eu te esculacho Sei que não dá pra ver, mas você vai ver que hoje não tem Chocolate, nem de segunda a sexta-feira, adianta treinar Cê pode vir, mas vem agora, não enrola, rebola, na hora de embora cê chora Não sei mais pra onde ir, já que a noite foi longa Não sei mais pra onde ir, já que a noite foi longa Longa, longa 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 A noite foi longa Não sei mais pra onde ir, já que a noite foi longa Acorda Pedrinho, que hoje tem campeonato Vem dançar comigo, vai ver que eu te esculacho Longa, longa Não sei mais pra onde ir, já que a noite foi longa Longa, longa Longa, longa A noite foi longa Longa, longa A noite foi longa Longa, longa Longa, longa Longa A noite foi longa A noite foi longa Longa, longa Se inscreva no canal 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 E essa imagem distorcida de mim Vem me acompanhando Eu tento repetir E aí 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 E aí